Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou André Moraes, analista de investimentos e hoje eu vou falar sobre a parte operacional das operações de venda no mercado. Então, para você que está começando, não é vender o que você tem, é apostar no curto prazo, na queda de um ativo e para isso você vai precisar vender ele e, claro, em um determinado momento recomprar, tomara que por um preço mais baixo, se der errado a operação, vai tomar um stop com preço mais acima. Eu sei que parece um tanto quanto complexo quando a gente está dando o primeiro passo a essa possibilidade porque na vida real você não pode vender algo que você não tenha diferente no mercado de ações desde que você siga, principalmente nas operações que duram mais de um dia, um roteiro que passa pelo aluguel de ações. Ah, André, mas isso é muito complexo, não é? Tem até um vídeo que eu fiz, há um mês atrás exatamente, que fala exatamente deste processo todo e da parte teórica do que seria o aluguel de ações, por que o aluguel de ações, enfim, explica tudo, até de estratégias para momentos de venda, momentos de compra. Se você está ainda nessa fase de quer entender os porquês, né, e a teoria e os detalhes, dá uma olhada aqui nesse vídeo, que vai aparecer o link para você aí em cima, tá, que ele explica tudo isso. Eu fiz esse vídeo e me comprometi, enfim, foi lá para o YouTube e me comprometi no mês de maio a fazer um vídeo novo a cada dia falando exatamente de assuntos diversos. E muita gente que assistiu o primeiro vídeo ficou falando, escreveu e falando que, pô, André, faltou a parte operacional, mão na massa, eu quero que você abra lá o Home Broker e mostra como é que faz isso, enfim, né. Então, esse vídeo não é porque caiu a bolsa hoje, né, mas esse vídeo, de certa forma, vai complementar aquele vídeo anterior mostrando a coisa mais mão na massa, como a gente tem feito aí nos nossos últimos vídeos voltados para a parte educacional, tá. Então, pessoal, eu já deixei o meu Home Broker aberto e gostaria de só explicar um detalhe que é importante. Eu sou analista da Rico, não tem como eu vir aqui e abrir um Home Broker que não seja o da Rico, né. E é claro que o Home Broker da Rico, ele não é exatamente igual a outros Home Brokers, cada corretora tem suas regras que podem ser, dar mais agilidade do que tem na Rico ou menos agilidade do que tem aqui, tá. Então, eu vou mostrar o funcionamento e mostrar que, apesar de parecer complexo, é um processo extremamente simples para você conseguir fazer essas operações em bolsa. E, para servir como exemplo, eu vou usar o Home Broker da Rico, tá bom. Eu só queria falar uma coisa que eu falei no primeiro vídeo, tá, e que vocês vão, para quem está começando, vai lá assistir esse vídeo, né, mas eu gostaria de repetir, tá. Se você já tem experiência no mercado, você pode pensar em operação de venda, mas se, por exemplo, você está começando e nem entende quais são os riscos, nem entende a necessidade de stop em operações de curto prazo, você não pode fazer operação de venda porque, na teoria, o risco é muito maior do que comprar. Tá, depois que você é disciplinado, você percebe que, na prática, os riscos são muito parecidos, tá, mas você precisa ter prática para chegar a essa conclusão e saber exatamente o que está fazendo, tá. Enfim, então fica só esse disclaimer aí para você que está dando o primeiro passo, assista lá o primeiro vídeo e siga as recomendações que estão lá, tá bom. E depois disso, vamos lá para o Home Broker da Rico, pessoal. Vamos falar de venda em dois tipos de operação, tá, operação Day Trade e operação Swing Trade, ou uma operação que vai durar mais do que um dia, ela não precisa ter nome, ela só não é uma operação Day Trade, não começa e não acaba no mesmo dia, tá. Para Rico, né, e para a maioria das corretoras, compra é igual à venda no Day Trade, tá. Então, por exemplo, eu vou digitar alguns ativos aqui, tá. Eu vou começar com o Usiminas e ele vai aparecer nessa grade, tá. Vou digitar outro aqui, Vale 3, e ele vai aparecer nessa grade. E vou digitar um terceiro ativo, deixa eu pensar aqui, um ativo de menor liquidez, essa aqui também é Blue Chip, mas vai lá, BBAS 3. São os três ativos que eu vou trabalhar aqui e dar exemplo para vocês, tá. Essa é uma das boletas que tem na Rico, se chama Super Day Trade. Foi a primeira boleta no Brasil simplificada dessa forma, que você compra, vende, faz tudo num clique, tá. Eu vou agora colocar isso aqui no lugar onde a gente faz as operações e não só como acompanhamento. Como vocês percebem, foi um dia extremamente negativo hoje, né. Exatamente. E se você tivesse feito venda, né, provavelmente você teria tido um resultado muito melhor do que se tivesse feito compra, tá. Quando eu coloco isso aqui, né, puxei e trouxe para cá, abri uma aba com alguns dados aí de BBAS, enfim. Vou abrir outra aqui e vou puxar a Usiminas, tá. E aí vem para cá também, tá. E vou abrir mais uma aba e vou puxar aqui a ação da Vale, tá bom. Eu queria que vocês observassem principalmente a Usiminas e a Vale. O que muda de uma boleta para outra, né. É o aqui vezes 10 e aqui vezes 25, tá. Então vamos começar vezes 10. Para cada mil reais que você tem em conta, a corretora te dá 10 vezes de alavancagem para operar Usiminas. Então, se eu quero operar Usiminas, por exemplo, vamos lá, mil papéis, tá. Mil papéis pelo preço de compra seria 7.720, tá. Como a corretora me dá 10 vezes a alavancagem, se eu tiver 780 reais em conta, vezes 10 vezes eu consigo comprar mil papéis de Usiminas, tá. Com Vale é diferente. Com Vale, a alavancagem é de 25 vezes. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 mil reais na conta, tá, eu consigo comprar mil papéis de Vale que está cotado agora 46,54, tá. Porque mil vezes 46,54, tá, é 46.540. Então, a corretora me dá alavancagem de 25 vezes, ou seja, com 2 mil na conta eu teria para operar Vale 50 mil reais. Corte para disclaimer, né. A alavancagem é uma ferramenta extremamente poderosa e importante para quem tem muita experiência. Você pode, por exemplo, ter 500 mil na conta da corretora, que está lá investido num CDB de liquidez diária, ou, por exemplo, num tesouro direto Selic, e usar apenas a alavancagem que isso te dá para fazer operações day trade, né. Ou seja, seu dinheiro está rendendo na renda fixa e você usa a margem que é gerada através desses produtos para fazer as suas operações day trade, tá. Agora, se você está começando, não entende, não sabe nem como é que é ganhar com o seu dinheiro, com pouco capital, não é alavancando que você vai resolver seus problemas. Provavelmente você vai criar um problema, tá. Então é uma excelente ferramenta para quem tem experiência e uma ferramenta muito perigosa para quem não tem. Então, antes de qualquer coisa, entenda muito bem como utilizá-la, tá. Vamos lá voltar depois do disclaimer, né. Disclaimer é chato, mas que o educador precisa sempre dar, tá. Beleza, André. E você falou que a corretora me dá uma alavancagem de até 25 vezes se for na compra e na venda. É a mesma coisa, é a mesma alavancagem. Ou seja, eu quero vender mil papéis de vale a R$46,50. Com R$2.000 na conta você pode vender até R$50.000, ou seja, com menos de R$2.000 na conta você consegue fazer essa operação de venda. Entendeu que para a corretora no day trade, ou pelo menos para rico no day trade hoje, compra é exatamente igual à venda, tá. Se você vender e o mercado cair e você recomprar por um preço mais baixo, você teve lucro. Se você vender e o mercado subir e você comprar por um preço mais alto, você teve prejuízo. Ou seja, é exatamente igual ao processo todo, né, a uma compra, tá. Então, o que você precisa saber a partir de agora é como fazer uma boa análise e ter uma estratégia muito boa de análise técnica aliada a outras coisas que te mostre bons pontos de venda. Se você tiver isso, você consegue com a mesma facilidade comprar e vender qualquer ativo, tá bom? Isso a gente explica no outro vídeo, mas explica também que para fazer operações de venda que não sejam day trade, né, ou seja, que é uma operação de swing trade, ou até mesmo long and short, você vai comprar uma ponta de um ativo e vender a outra porque entende que essa é uma combinação que te... que isola a volatilidade e você ganha com fim de alguma distorção, né, enfim, não importa o motivo pelo qual você vai vender. Quando você vai vender no swing trade, você precisa alugar uma ação, né, você precisa de dois agentes. Alguém que vai doar as ações, tá comprado no longo prazo, ele não quer nem saber de vender, ele só quer comprar e acredita na empresa. Esse é o doador. E você é o cara que quer especular com a queda, então você é tomador. Você precisa, então, alugar essas ações para vendê-las no mercado e especular com a queda. Se cair, você ganha e se subir, enfim, você estopa e perde o dinheiro. É a mesma coisa da compra, só que na compra você compra primeiro e vende por um preço mais alto. Se o preço cair, você zera perdendo, entende? Enfim, e como é que faz esse aluguel de ação? O Guilherme, que é um dos... que me dá muitos temas, inclusive, para os meus vídeos, falou Puts, André, agora eu percebi por que ninguém gosta de vender. Porque é tudo muito complexo. Guilherme, e demais, quero mostrar para vocês que não é, tá? Então vamos lá para o Homebroker. Eu vou fechar isso aqui e vou abrir isso aqui, tá? Vou deixar aqui do lado. Eu venho aqui. Ó, eu acordei com a vibe de que vale e vai cair. Então, e é claro, é só um exemplo, né? Não tem nada a ver com o mercado real. Eu estou só dando um exemplo para vocês. Eu acho que a Vale vai cair nos próximos dias. O gráfico me mostra isso. Então eu quero fazer uma venda no Swing Trade com Vale, tá? Você vai vir aqui em menu e depois aqui em aluguel. Vai abrir essa tela, tá? Aqui estão as ofertas de doadores para aluguel, tá? Então, ó, esse doador, ele está alugando... Ele quer doar 4.451 ações de Vale, tá? Eu já digitei aqui Vale 3, deu ok e me apareceu essa tela aqui, tá? O vencimento desse aluguel é no dia 27 do 6 de 2019 e ele me cobra uma taxa de 0,05% em relação ao volume, ou seja, uma taxa baixíssima, para me emprestar essas ações para aluguel, para doar essas ações para aluguel, tá? Esse aluguel é reversível tanto ao doador quanto ao tomador. O que isso significa? Que o vencimento acontece dia 27 do 6 de 2019. Mas se o doador daqui a 10 dias falar, aí, eu quero encerrar o processo de aluguel, ele pode porque essa aqui é reversível ao doador. E se eu alugar hoje e amanhã, ou daqui a 3 dias, a Vale cair e eu zerar minha operação, eu também posso encerrar o aluguel porque esse aluguel é reversível ao tomador, tá? Existem casos aqui, se a gente carregar mais, que não vai ser reversível ao doador. Geralmente é reversível ao tomador. E aí, é claro, se você encerrar o aluguel antes, você vai pagar essa taxa aqui pró-rata, tá? E não de 0,05% como está aqui, é uma taxa menor só pelo tempo de aluguel, tá bom? Aí eu digito aqui, pessoal, eu quero alugar 1.000, tá? E aí, coloco a minha assinatura eletrônica. Antes, observo algo importante, tá? Que está escrito aqui embaixo. Para fazer uma venda de 1.000 vale 3, ou seja, que vai gerar um financeiro de 46.540, tá? Eu preciso ter quanto em conta? Aqui, você precisa ter 58.175 reais, tá? Ou seja, mais do que seria se você fosse comprar, tá? Se você tiver, você vem aqui, coloca o seu assinatura eletrônica, clique em alugar, entre em contato com a central de atendimento clicando aqui, vai abrir um chat, você vai falar, olha, quero alugar as ações, ou seja, não zere a minha operação que eu vou abrir agora no final do dia, porque senão é zerado como se fosse day trade, tá? E aí, você tendo 58.175 reais na conta, você pode ficar vendido, tá bom? É a primeira forma de fazer isso e a menos inteligente. Para, é claro, né? Esse tipo de plataforma. Tem uma forma até mais fácil de fazer isso, tá? Que te exige uma margem menor de financeiro, tá? Que é falando direto com atendimento. Porque quando você fala direto com atendimento, você pode usar o dinheiro que você vai receber na venda para compor essa margem. Então, clica aqui com atendimento, ou vem aqui em atendimento, digita lá aluguel de ações, chame um atendente e fale para ele, olha, eu quero alugar mil ações de vale, tá? Aí ele vai te falar, olha, mil ações de vale, se a gente vender agora, isso vai gerar um financeiro de 46.540, que é o último preço que ela teve agora, tá? 46.54 vezes mil. Como você precisa de 58.175, vamos fazer a diferença, ó, 58.175. Mas isso vai te gerar um financeiro, você vai receber em conta, quando você vende 46.540, você só precisa ter 11.635 reais em conta para vender mil ações da vale, tá? E aí você consegue, porque você só paga, mais uma vez, você não vai receber o produto menos mil vale, né? Você só paga pela variação. Essa margem, se a vale cair, vai sendo devolvida para a sua conta com o passar dos dias, porém, se você vender e a vale subir, tá? Você vai ter que, no dia seguinte, recomprar essa margem para a corretora. Se você der o ok, ele vai alugar para você, você nem precisa mais se preocupar com nada, a não ser, em um determinado dia, quando a vale chegar no ponto que você desejou, você vai vir aqui, tá? Digitar vale 3, numa ordem de compra no Swing Trade, recomprar as mil vale, clique em enviar, comprou, três dias depois você vai entrar em contato com o atendimento e falar, olha, eu tenho mil vales alugadas e tenho também agora mil vale em custódia, então eu quero zerar o meu aluguel, pronto, a sua operação acabou. O que fica complexo é a nota de corretagem a partir daí, porque aí parece uma nota de corretagem do mercado futuro. Você vendeu vale, hoje ela caiu, volta a margem para a tua conta, no outro dia ela subiu, tem uma chamada de margem da sua conta, então você tem que, para entender a nota de corretagem e o financeiro que é gerado na sua conta, matutar um pouco mais e lembrar que tem exatamente essa chamada de margem ou da evolução de margem conforme mexe o ativo, tá? Bom, com isso, pessoal, a gente mata essa dificuldade que vocês têm com a venda. André, e contrato futuro, por que você não vai falar de contrato futuro? Porque não tem que alugar. Contrato futuro, a mesma margem que a corretora te cobra para dormir comprado no day trade, no swing trade, perdoe, é igual, é a mesma para compra ou para venda, tá? No day trade, geralmente a margem cobrada da corretora para fazer a operação é a mesma da compra e para venda. Então, no contrato futuro, tanto faz se você está vendido ou comprado, tá? O que muda é no mercado de ações, tá? E, pessoal, para quem é investidor de longo prazo, pode ser que nunca precise fazer uma venda, né? A não ser para gerar caixa, para comprar mais ações de outra empresa, enfim, numa situação até um pouco complexa para falar aqui agora, tá? Mas se você é investidor de curto prazo e utiliza análise técnica, você precisa, e se você tem experiência para entender os riscos envolvidos nessa operação, você precisa aprender a fazer isso. Por quê? Eu não sei se é amanhã, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano ou se daqui a dez, mas um dia o mercado vai cair no swing trade, tá? E nesse dia você pode simplesmente zerar tudo e esperar começar a subir de novo ou, se tiver experiência e entender os riscos, tentar rentabilizar o teu capital com a queda de mercado, tá? Então é bom estudar, praticar, se for o caso, com um lote mínimo para entender todo o processo, entender como é que fica o seu financeiro, entender como é que funciona esse processo na tua corretora, pode ser diferente, né? E a partir do momento que você vai ganhando experiência no mercado, quem sabe você vai poder se aproveitar do momento de queda de mercado, como eu disse, pode ser que aconteça amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos, mas quando acontecer você vai estar preparado não só para saber sair das compras na hora certa, mas como também para especular com a queda de mercado, tá bom? Bom, a gente está no desafio do mês de maio, né? Não sei se o nome é desafio, isso virou meio que moda, então vamos até mudar, né? Porra, eu senti vontade de fazer vídeo todos os dias no mês de maio, hoje é dia 16 e estou cumprindo a promessa, né? Todos os dias que foi possível estar na frente no computador tem vídeo novo chegando, tá certo? Eu espero que esteja ajudando e se estiver, dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não estiver inscrito, clique no sininho para receber recomendação de vídeos novos, vai ter todo dia um vídeo novo pelo menos, tá? E se está começando no mercado e quer aprender os detalhes do mercado de ações, como funciona, o que é uma estratégia de compra, estratégia de venda, né? Aqui no primeiro link na descrição do vídeo, o primeiro link fala de um curso que eu tenho que acontece ao vivo, tanto nas principais capitais brasileiras quanto online, que se chama Estratégia e Timing, dá uma olhada no escopo do curso, vê se atende as suas expectativas, enfim, e aí se atender vai ser um prazer ministrar esse curso para vocês, fechado? Bom, espero que o conteúdo de hoje tenha... Principalmente, opa, principalmente aí os que me pediram, inclusive o Guilherme, a tirar essas dúvidas, essas coisas mais, essas dúvidas mais complexas, e espero voltar amanhã com um vídeo não definir o tema ainda, mas que, enfim, que seja dúvida de muitos também, para a gente ir zerando dúvidas sobre esse mercado de renda variável, fechado? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, no próximo vídeo.